É que saudade que eu tava dessa vida de soceiro Nossa querinha dos roteiros dos piseiros Tava quase esquecendo do gosto do check-down Da cerveja por um mal de pé barilho Eu juro nunca mais por um aliança no dedo Quero farrar e boada vem multiplicar o dinheiro Comprar uma droga e a um niga modo raparigueiro Se for pra viver de amor ou vir o suco do puteiro, cadê? Mas dessa vez vai boata Só eu e ela, dez a dez, sem palhaçada, cansei Não quero valer mais nada Melhor famar de golpe que eu não presto, tô curada, direi Sonho da mulherada, camura que não tem Porém a cama eu dou aula, só vem Cateira que não falta, que agora é meu love de neto Tô cachorra, agora é meu love de neto Tô cachorra Tchau, tchau, tchau Ai que saudade que eu tava dessa vida de soceiro Da saqueirinha do solteiro dos piseiros Tava quase esquecendo do gosto do check-down Da cerveja por um mal de pé barilho Eu juro nunca mais por um aliança no dedo Quero farra e boata, vem multiplicar o dinheiro Comprar uma dó de rã, ligar mó do raparigueiro Que por causa e ver de amor ou vir o suco do puteiro fazer Mas dessa vez vai boata Só eu e ela, dez a dez, sem palhaçada, cansei Não quero valer mais nada Melhor famar de golpe que eu não presto, tô curada, direi Sonho da mulherada, camura que não tem Porém na cama e o do alto só vem Fazida que não falta Agora é no love de neto Tô cachorra Agora é no love de neto Tô cachorra Agora é no love de neto Tô cachorra Tô cachorra